Vira pra mim, cadê meu bloco, bonita? Olha o leitão, meu bloco. Não é que é que é, meu bloco? Eu tô ficando louca, meu bloco. Corta as coisas na frente, cerveja, cia. Aquela dancinha que a gente saiu lá, lembra? Lembra? Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Puxa a roupa, filma aí meu bloco, filma aí meu bloco. Vira aí, dá um cheiro, dá um cheiro. Dá um cheiro para a pessoa que tá em casa, por favor. Vamos lá na frente. Vou que o leitão. Mais uma vez. O rito me pá, vai, o rito me pá. O cabelo é junto, né gente? Mexa o corpo, eu sei, me dizia. Um, dois, um, dois, três, go! Segura, com a minha vez, rima! Não quero mais esse amor, e aí? O peito é muito machucado, para de doer. É dor de sangue, casca no meu. Não sou santo, prefiro que o seu peito. Não quero mais esse amor, no peito é muito machucado. Para de doer, é dor de sangue, casca no meu. Não sou santo, prefiro que o seu peito. Deixa, deixa, só uma sensação do amor. Talvez tenha que mudar. Deixa, talvez tenha que mexer. Talvez tenha, talvez tenha vem mudar. Você deixa... Boogie Boogie Bye Bye 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 Boogie Boogie Bye Boogie Boogie Bye Boogie 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 E a um dia, a um dia pra direita É chato, é uma sencela Talvez tenha que voltar Talvez tenha me mexer Talvez tenha recebe a gizinha Um dia, um dia pra ir Não quero mais esse amor Por que tua dor Machucar, não para de doer É o corpo do seu corpo Mas que não, não sou o sangue É o que eu não sei, eu quero mais esse amor Machucar, não para de doer É o que eu não sei, eu quero mais isso Eu não sou o sangue de filho Sou feita galera É chato que não vá sem ser amado Não mas tenha que lutar 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 Mas tenha que lutar, uma cerveja e se é Pugue, pоже, mais-lá Pugue, pograma Música 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 Música